Tá gravando, tá gravando, tá gravando? Salve rapaziada, dia 19, vai rolar Batalha da Aldeia Interestadual Vários MC de vários lugares, Drizzy, Negotrama, eu vou estar presente também Krawk, logo ele vai ser foda, mesmo lugar da Batalha da Aldeia Um quilo de alimento pra entrar, cola geral e chama as amiguinhas Principalmente as gatas, tem!